A noção que a difusora vai penetrando no interior do estado, né, aumentando o leque de abrangência através da difusate, as pessoas vão enviando a matéria. Então nos enviaram pra nós aqui uma matéria de Lago Verde. Atenção, povo de Lago Verde, rapaz, não é não? Meu amigo Sebastião Figueiredo. Legal. Vamos ver aí, vamos ver o que que eles mandaram lá de Lago Verde aqui pro Zé Cirilo. Vamos conferir? Vamos lá, joga no bote, deixa eu ver aí. Atenção, povo de Lago Verde. No bote, previamente instalado, as autoridades do município acompanhavam as festividades, onde um bolo artificial simbolizava a festa. Hoje Lago Verde completando meio século de emancipação política e mostra o seu avanço, o seu desenvolvimento, que aliado junto ao governo do estado, tem feito um grande trabalho nessa cidade. No poder legislativo, a base de apoio ao prefeito também é sólida. O prefeito Ramon Dalmeida tem se comportado com muita responsabilidade perante as responsabilidades que ele assumiu com o município e, nesse caso, nós do legislativo estamos dando total apoio à sua administração porque esperamos que o Lago Verde possa ganhar com essa nova administração. Como parte das comemorações, aqui na zona rural, a prefeitura entregou esta escola, devidamente equipada e com excelente acabamento. Não tinha nada aqui antes. Ele foi quem botou energia, botou tudo para o nosso povo. Inaugurou também esse ginásio poliesportivo, que vai atender toda a comunidade jovem de Lago Verde. O município de Lago Verde, as suas bolas de ouro, 50 anos de emancipação política e nada mais valioso do que a entrega de um ginásio poliesportivo para os nossos jovens, para fazer aquele trabalho social, não só esperando grandes profissionais do futsal, do basquete, do vôlei, mas sim um trabalho social, tirando nossos jovens da droga e pensando no futuro melhor para a nossa sociedade Lago Verde. Estamos entregando duas obras importantes. Seria a nossa programação três obras, que era o hospital, o ginásio e o colégio. Mas infelizmente, por não ter conseguido os equipamentos, estamos deixando de inaugurar o hospital, que já está pronto. Alguns dois meses, me parece que está pronto. Mas vamos trabalhar para que o governo libera os equipamentos, para em poucos dias a gente estar com essa obra entregando à sociedade. O povo tem que ter saúde 24 horas. Infelizmente não está tendo, mas vai ter, se Deus quiser. Olha, quiser acompanhar essa matéria, daqui a pouco está no site do Zé Cirilo. Mostra o site aí, ó. www.zercirilonatv.com.br Dois e-mails, zercirilo.com.br e zercirilodifusora.com.br E o Facebook, que está aí para você curtir. Olha, a Loca Bem, a Loca Bem, presta bem atenção, a Loca Bem, dispõe de uma frota de multimarca para garantir conforto e segurança aos seus parceiros. Composta de veículos de última geração, de estilo executivo, parceiro utilitário, oferecendo opções diversas, adequadas à sua necessidade e com eficiência, eficácia e economia. Seus veículos são submetidos a um rigoroso controle de qualidade, com revisões e higienização periódicas. Tem uma frota renovada a cada dois anos. O meu amigo Romero Renan faz questão de renovar o Romero Renan aí, ó. E o telefone dele aí, ó. 3, 2, 4, 8, 19, 31. Na época que o Maranhão está precisando de uma empresa desse porte, viu? Desse porte! O Ligadinho, Ligadinho, Ligadinho O teu zumbido em meu ouvido é um comercial No para-choque escrevi uma frase de paixão Fiz uma enquete de amor, botei no teu coração É, Zé Cirilo e Tandato, rapaz! Ok, ok. Vamos mostrar a feijoada do zumbido, vamos lá? Feijoada do zumbido 4! Feijoada do zumbido! Dia 4 de fevereiro, sábado, no Yacht Club de São Luís Participações, banda reprise, mando no bloco, fecho terra e a bateria da favela do samba Adquira já sua camisa e entre na festa dos 400 anos de São Luís Feijoada do zumbido, feijoada do zumbido, dia 4 de fevereiro, sábado, no Yacht Club de São Luís Patrocínio, Brama Fresh, Óticas Diniz, Mateus Supermercados, Malharia Bege, Raucar Veículos, Centro Elétrico, Jacauna, Atlântica Serviços Gerais, Unigrafe e Bás Transportes Apoio Sistema Difusora Olha, eu quero saber do pessoal do Mundo Verde As datas do sorteio, é bom enviar aqui via e-mail para o Zé Cirilo O Mundo Verde é aquele onde você compra 20 reais lá e recebe um voucher para concorrer a prêmios de 10 mil Nós queremos saber o dia do sorteio, são mais de 10 mil produtos Você compra 20 reais e recebe um voucher para concorrer a 10 mil São Luís Shopping Rio Anil, viu? Está na hora de mandar o dia do sorteio, viu? Nós queremos saber aqui, tá bom? Agora tá com mosquito em cada, tá com barata, tá com cupim Chama quem? Chama quem? Tamaca 32360002 Eita, Miradouro de Lisboa Olha, o turista profissional Ricardo Freire dá dicas sobre os Miradouro de Lisboa Curtas, belas paisagens lusitana Vamos lá Eu não sou Zé Cirilo, porque estão Meu coração O que Lisboa tem a ver com Roma? São duas cidades espalhadas por sete colinas E nesse departamento, Lisboa sai claramente vencedora Porque nas suas colinas tem mirantes Que descortinam a cidade e também o Rio Tejo Aliás, mirantes não Em bom português, Lisboa tem Miradouros Suba a todos que você puder É o melhor city tour self-service que você pode fazer na cidade Até porque pra chegar aos Miradouros Você certamente vai usar os meios de transporte mais pitorescos da cidade Você vai subir de elevador, vai subir de bonde, vai subir de plano inclinado Você também pode atravessar o rio e contemplar as colinas de Lisboa da outra margem do télio Lisboa, velha cidade Olha, cadê a nossa super clínica? A clínica Eldorado Clínica Eldorado da Doutora Idemiviana Cinquenta reais a consulta Trinta e três, treze, trinta e cinquenta Olha aí, ó Cinquenta reais Eu fico assim, olhando, né? E quantas pessoas cobram cada consulta aí Foi isso absurdo, né? Lá com cinquenta reais você tem os médicos experientes E além de ter médicos experientes Você tem, acima de tudo Você tem um atendimento para médico espetacular Lá sob o controle da Doutora Idemiviana Né não? Idemiviana aí na clínica Eldorado Né não? Doutor Rui Palhano, tudo bem aí na nossa clínica? Hein? Na clínica Doutor Rui Palhano Aí na raposa Mais de cem leitos agora na clínica Doutor Rui Palhano O psiquiata, psiquiata número um Esteve recentemente na Argentina Se reciclando Esteve no Rio de Janeiro Em vários locais É o médico Psiquiada do Maranhão Chama-se Doutor Rui Palhano Tá bom? Esse é que tá Agora cadê aquela loja bonita? Aquela loja bonita lá do Rio Anil Aquela loja bonita lá do Rio Anil Aquela loja bonita Aí ó Acessórios celulares Rio Anil Você tem bijuterias Você tem mini carrinhos Mini motocicleta Celulares de tudo Com qualquer tipo Tudo você tem de bonito Para você dar de presente Aos colecionadores Né? Tem pessoas que colecionam isso aí E dão uma O10 Viu? A loja do Bruno e da Tassiane E tem a outra, né? A outra que fica localizada lá no Shopping Momamental Um grande abraço Ao meu amigo Antônio Carlos Gente muito fina, viu? Grande abraço Tanto Pra te falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você Rapaz Coisa linda Nelão Qual é agora? É TV Minha Vida? Ó Atividades no parque Melhoram o humor E relaxam a mente O corpo ao ar livre Alivia as tensões do dia a dia Praticando atividades ao ar livre Assista ao vídeo E saiba como aproveitar mais o seu dia Num passeio a um parque Um parque é um parque Você desestressa, né? Doutor Rui Palhano Doutor Rui Palhano recomenda Vai dar um passeio no parque Que desestressa Não, doutor Rui? Joga no ar Deixa eu ver aí É sempre bom passar um tempinho no parque Seja para fazer um piquenique Ou se exercitar O ar livre dá aquela sensação de bem-estar Que a vida corrida acaba nos tirando Por isso, conheça agora algumas atividades Que você pode praticar E que vão fazer muito bem a sua saúde Você já parou para pensar Quanto tempo por dia Costuma ficar em lugares fechados? E quanto tempo você passa em frente ao computador? Pois é, a vida corrida Acaba moldando nossa rotina desta forma Cada vez mais as pessoas se esquecem Do quanto é importante cuidar de si mesmas E consequentemente desenvolvem problemas de saúde Muitos deles decorrentes do estresse A gente leva uma vida muito individual Os nossos trabalhos Principalmente quem trabalha em escritório Quem trabalha estudando O foco é muito isolado A gente tem muita essa questão do isolamento Então quando você está no parque Você está em contato com outras pessoas Você está em contato com a natureza Que é um outro fator muito importante Quem vai ao parque valoriza as atividades feitas ao ar livre E sente o quanto são benéficas Praticar esportes, fazer alongamentos, relaxamentos, meditação, massagem, caminhar E até passear com o cachorro Podem fazer muita diferença no dia a dia Valdete sabe bem disso Por este motivo, quando consegue uma folga do trabalho Tira o dia para relaxar no parque com a família Eu gosto de vir aqui porque o ar é maravilhoso Então você se sente de bem com a vida É um parque que te traz muita alegria Você respira o ar Mesmo quem não costuma praticar atividades físicas Pode se beneficiar com o dia no parque Um ambiente por si só alivia o estresse E propicia que nos concentremos em nós mesmos O que pode até prevenir doenças Ela previne todas as doenças que podem ser decorrentes do estresse Porque você arranja um jeito de desacelerar Você observando a natureza Observando como é um movimento natural de tudo que existe ao nosso redor Não só as nossas empresas, famílias e cidades Faz com que a gente também tenha uma desaceleração interna E isso é muito importante para combater o estresse negativo Já quem está enferrujado, mas quer dar o primeiro passo Pode praticar caminhada, por exemplo Além de melhorar o humor e a autoestima O hábito auxilia na perda de peso e no fortalecimento da musculatura O ideal é que as pessoas pudessem Nem que por 20 minutos, 30 minutos Pudessem abrir espaços dentro do seu dia a dia Porque elas não precisariam esperar as férias Não precisariam esperar esses momentos Para daí relaxar, para daí sorrir Para daí compartilhar da natureza, dos seus amigos Todos os grupos sociais e faixas etárias Podem se beneficiar das atividades ao ar livre Aproveite o que a natureza tem para oferecer Para saber mais sobre saúde e bem-estar Acesse minhavida.com.br A mulher Olha, ame a complemento Ame Vê com essa música aí para acompanhar a matéria da complemento Olha que loja linda Olha Olha como a música combina com Tudo que tem de lindo e maravilhoso nessa loja Olha como combina Olha aí Viu? Rapaz, só coisa linda Roupa, cama, mesa e banho Cartão de crédito Você aceita lá Tudo que você puder Faz qualquer negócio lá E ainda tem a Magia Center Que é uma outra loja aí da minha amiga Só loja de novo Tá vendo aí? Nossa Nossa Vai, vai Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai Pupi